Saudações de Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estava para vocês aqui mais uma atualização da Item Shop, do jogo de Fortnite. Portanto, supostamente vão-se embora as skins do Halloween, porque pronto, já acabou, não é? E agora, o que é que nós vamos ter nesta nova atualização? Sabendo que há muitas skins que já foram feitas o Lico, temos então a possibilidade de ter aquela skin que aparece no trailer do novo capítulo 2 da Fortnite. Vamos então, 3, 2, 1, pau, atualização e o que é que tem? Não temos nada de jeito. Ok, vamos lá ver. Temos a G de Vermelha, mas já tinha saído na loja, portanto não é nada assim de especial. Esta loja é muito fraquinha, mas depois das lojas também que têm saído, isto é um do tipo, é pá, não vou comprar nada para o V-Bucks. Portanto, temos a G de Vermelha, portanto, é uma skin ninja, também porreirinha, além de uns leggings, com umas adagas além de lá, uns conais. Ah, está fixe, não é? Mas não é aquela skin de porreira. Temos também aqui o emblema, portanto, aqui um envelopamento, agora fiz uns mudanços aqui, estas cenas, portanto. Nada de especial. Ainda não percebi, porque é que o barco, de vez em quando, aparece grandalhão? Vai aparecer pequenino. Mas muitas vezes aparece grande. Depois temos o Chrono. Areas Imortais. Temos o estado de areia, que eu já tenho esta skin. É muito fixe esta skin. Tem três estilos bloqueáveis. Agora sou o capuz, exatamente, muito fixe. Eu, por acaso, curto bueto esta skin. Temos também a versão masculina, não é? Se eu tenho a versão feminina, não vou ter a versão masculina, porque, epá, não vale a pena ter três estilos. E pronto, temos aqui isto. Agora temos aqui o Enigma. E há, o Enigma também é fixe. Só mudar aqui, aqui dos veículos, pronto. É. Temos aqui este, porque muita gente gosta desta mochila, não é? Muita gente gosta desta mochila. Mas eu não vou comprar, porque eu não gosto nada desta mochila. Mas pronto, está fixe. Não posso dizer que não, mas pronto. É uma skin toda preta, todo metálico. Mas pronto, está de volta. Mas eles, Epica, nos meteram por causa da mochila. Como saiu o School Trooper e tal, muita gente faz essa combinação. Está aí a resposta. Portanto, temos o Petif. Oh, meu Deus, o Petif. Oh, ele é um Petif muito sexy. Oh, é tão giro. E há, temos o Cocoroco. Cocorico. Cocorico. Então, isto é daquela... Daquela situação em que o filho desenhou, o pai modificou e o Epica nos meter no jogo. Temos o Dope Infinito. Isto é muito antigo já. Isto é muito antigo. Season 4. Temos a Bombardeira Chiclete. Chiclete, mastiga. Uau, uau, uau. Chiclete, está fora. Ok. Para fazer o leisar estilos. Aqui sem seus homens. Também está fixe. Não tenho que amar a água. Eu vou manter uma picareta e assim. Ponto de ruptura. Eu break you. Muito fixe. E é um glitter que eu também tenho. Portanto, esta loja é para esquecer, pessoal. Esta loja é muito fraquinha. Muito fraquinha. Muito fraquinha. Muito fraquinha. Ok. Mas pronto. Temos aqui uma loja mais ou menos. Não esqueçam de me apoiar com o Código Network na Game Shop. Quanto mais me apoiar, mais eu recebo o dinheirinho da Epic Games, mais giveaways eu farei com esse dinheiro. Portanto, o dinheiro da Fortnite é só para investir no Fortnite. Mas investir no Fortnite é em vocês que jogam comigo, que temos movimentos e fazemos desafios juntos, etc. E vocês sabem que na Season 10 oferece montes de cenas, pessoal. E eu não tenho aqueles apoios como um youtuber grande. Mas pronto. Mas pronto. Tudo o que receber, através do meu código, é para vocês. Eu não vou comprar nada da loja para mim com esse dinheiro. Mas pronto. Código que estás para a minha loja, já sabem. Aceitar. Bimba. Está feito. NetWeb is off.